Olá gente, bom dia, bom estar aqui com você. E a gente através das histórias que compartilha todos os dias acaba assim percebendo como Deus é bom, como o Senhor providencia tudo na nossa vida, não é? E estamos aqui com uma reflexão através da história da Beth Adams que escreve lá da Califórnia. Ela fala que uma certa ocasião o forno do fogão parou de funcionar. Aí eles ficaram aliviados quando os vizinhos que estavam se mudando ofereceram para eles um pequeno fogão, na verdade um pequeno forno, um forno portátil. Como ela não assava muitos alimentos, aquele forno ia servir para eles durante muitos anos. Mas uma certa manhã de dezembro, enquanto ela lavava a louça, ela foi surpreendida. Adivinha? Ela ganhou um beijo em cima da cabeça dela? Como assim? Ai, que seu neto querido Ben, que era bem alto, eu imagino que ela era mais baixinha, né? Que morava em muitos estados longe dela, estava ali fazendo uma surpresa e junto com ele a sua mãe. Nossa, o Ben era um enfermeiro muito ocupado, um enfermeiro de pronto-socorro, então aquela visita inesperada era alguma coisa assim que trouxe muita alegria para ela. Desmataram saudades, começaram logo a escolher os pratos que iam fazer para estarem juntos naquele período. E logo ela começou a colocar as mãos na massa, né, como se diz, fez o primeiro prato e checou o forno, estava tudo certo. Mas de uma forma súbita, a porta de vidro do forno escapou e parou nas mãos dela. Isso nunca tinha acontecido antes, mas ela conseguiu logo ali encaixar a porta de novo e fechar. Alguns minutos mais tarde, a porta de vidro escapou mais uma vez, só que dessa vez não deu jeito, caiu no chão e se despedaçou. Ela mal teve tempo de pensar sobre o que ela iria fazer, não é? No que tinha acontecido, na verdade. Só que rapidinho, já veio alguém ali, limpou o chão, tudo ficou certo. Só que ela não tinha mais o forno. E ela sabia que aquilo que ela tinha feito para finalizar era alguma coisa que tinha que ser assada. Mas graças a Deus, a sua nora que morava ali por perto, pôde permitir que esses assados conseguissem ser concluídos, né? E assim, eles desfrutaram de uma ótima refeição. O Beno, o neto, não perdeu tempo. E antes que o dia terminasse, ele tinha comprado e instalado um novo forno para sua querida vovó, a nossa amiga aqui. Enfim, o novo forno tinha várias funções especiais e era bem melhor que aquele antigo. Toda vez que ela usa, ela se lembra do Beno e daquele presente especial. Algo que ela nem sabia que precisava, mas que se tornou algo real na sua vida e que foi atendido. Sabe, muitas vezes é assim que acontece com o nosso Pai Celestial. Ele concede inúmeras bênçãos que fazem os nossos dias ficarem bem mais fáceis, não é? E por causa dessas bênçãos, a gente pode até ajudar outras pessoas. Sabe que a gente tem que agradecer a Deus e responder a necessidade do outro ser um instrumento que ele possa usar. Mas também agradecer a Deus, porque ele é um Pai presente. E que mesmo antes de a gente chamar, antes de a gente falar, ele já ouviu tudo aquilo que a gente ia necessitar. Que coisa maravilhosa esse nosso Deus! Eu espero que você tenha grande amor por esse Pai e muita gratidão no seu coração. E a percepção adequada para perceber as providências dele, dele por você. Ótimo dia! Até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!